Samba no Brasil Samba no Brasil Samba no Brasil É sensacional, louvado no Brasil E o mundo de alto, louvado no Brasil E o mundo de alto, louvado no Brasil É tropical, salvador no Brasil Sensacional, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil Sensacional, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil É mundial, salvador no Brasil A CIDADE NO BRASIL